Bom dia, o sol já nasceu lá na fase de ria Acorda o bezerro e a vaquinha Deja cocô e cordão na galinha Levanta, o cavalinho já pulou da cama E o pintinho tirou seu pijama E o porquinho já caiu na lama Vai na fazendinha, é manhã Deixa de pão e vem pra cá Que o sol raiou e agora é hora de ir Que o sol raiou e agora é hora de ir